Se eu tenho estado aqui na América, eu daria tudo o que tenho só pra ter o que eu tinha antes. Meu pai e minha mãe juntos. O tio Jay e a minha amiga Thaís. E agora, tia? E agora o que, Carla? Tudo o que eu fiz foi pensando em Leila, tia. Será, Carla? Será mesmo que foi pensando nela? Foi uma decisão difícil! Eu sei, Carla, mas você não pode botar a responsabilidade da sua vinda nas costas dela porque não é justo. Ela ainda pensa muito no Maurício. Carla, não podia ser diferente. Maurício é um excelente pai. Olha tudo o que ele fez e passou pra estar perto dela. Tia, senhora é testemunha de que tudo o que eu sempre quis foi cuidar da minha filha. Então esteja preparada pra conversar com ela. Porque alguma explicação o coraçãozinho dela está pedindo. E o seu também, Carla. Seu coração também espera por uma resposta.